O mundo inteiro agora, quando eu derrubo O fim das horas, na verdade, eu não vou Santar-se no escuro do exército do céu Não deixado que dar o gelo Quero acordar, só agora mesmo Quero achar que o homem venceu Sempre está lá no ar e ele voltar Não era mais mesmo, mas está no seu lugar Sempre está lá no ar e ele voltar Ficou doce na noite, como a doiva que cresceu Vou chorar sem medo, vou pintar do tempo De onde eu vi o mundo azul Oh, 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 oh Oh, 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 oh A lua do escuro é sempre igual No espaço sordão é tão normal Escuro escuro, eu voltei mais tudo no céu Sem cristal, ninguém vai me voltar Não era uma gente, mas estava cerca Sem cristal, ninguém vai me voltar O tolo tem a noite, como a noite vai vencer o fogo Vou chorar sem medo, vou ligar E onde eu vim, o meu Brasil está lá Não era uma gente, mas estava cerca Sem cristal, ninguém vai me voltar O tolo tem a noite, como a noite vai vencer o fogo O churro sem medo, vou ligar E onde eu vim, o meu Brasil E onde eu vim, o meu Brasil está lá E onde eu vim, o meu Brasil está lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto